Tudo bom, pessoal? Eu tava meio sumido aí. Infelizmente, eu tava bem ocupado e, assim, eu tava... Como eu não tava tendo tempo pra postar, pra colocar novos vídeos no canal, aí, e, infelizmente, eu tive que ficar um tempo meio off aí. Tô fazendo um novo estúdio, digamos assim, não é estúdio, é um cenário bem pequeno, assim, ainda simples, né? Eu vou pintar ainda, então tá uma loucura aqui, né? Tô terminando a faculdade e, bom, agora eu tô de férias, então, agora eu tô tendo mais um pouco de tempo e hoje, é... Eu tava até testando um aplicativo, é, pra... Tanto pra Android, como iOS, né? Que é da Apple. É sobre países, bandeiras de países. Cara, pintou essa dúvida aí. Será que você é bom nessas... em conhecer bandeiras de países? Então, é o seguinte, cara. Vou passar aqui algumas bandeiras de alguns países aqui, você vai escolher a opção, tá? E depois lá, é... Nos comentários, você deixa lá, é... Em ordem, todas as bandeiras que apareceram, o nome dos países de cada... Obviamente, da respectiva bandeira que apareceram, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O vídeo hoje é um vídeo mais diferente. E não sei se vocês repararam, o nome do canal tá agora com SP24 Horas Turismo e Curiosidades, que eu acho legal, né? O foco do turismo, a importância de trabalhar com o turismo, só que assim, também acho interessante falar sobre curiosidades. Acho que tem muito tema pra nós abordá-los, né? Então, eu peço novamente aí, desculpas aí, pelo... que bem simples hoje, não deu pra modificar, ainda tá arrumando tudo direitinho, mas vamos lá, pessoal, então... Nos comentários aí, vocês podem colocar qual a bandeira aí, se você nem conhece essa bandeira, de que país que é essa bandeira, tá bom? Então, agradecer a todos vocês aí por estarem curtindo o canal, e também dá mais uma força lá, se inscrever. Quem já se inscreveu, dá like nos vídeos, ativa o sininho pra receber notificação, que vou fazer o máximo possível pra toda semana tá postando vídeo novo aí. Agora, tô um pouquinho mais tranquilo, né? Melhor agora do que antes, mas vejo vocês aí, pessoal, então... Obrigado aí, agora acompanha o quiz aí de bandeiras dos países aí, vamos ver se vocês estão bons, e deixe embaixo aí os comentários aí em ordem, tá? As bandeiras aí, se vocês conhecem, então... Falou, até mais, até daqui a pouco, pessoal. Vamos ao quiz. Tudo bom, pessoal? Então, agora aqui a gente tá no menu, né? Esse aqui é o layout, bandeiras do mundo, e hoje um quiz bem legal de geografia, né? SP 24 horas turismo é cultura também, entendeu? Então, vou colocar o nível 1 aqui, e você vai ter um tempo aí pra responder, por exemplo, qual país é, qual bandeira é de determinado país. Quero ver se vocês estão aí tendo um bom conhecimento aí sobre as bandeiras aí, ok? Aí depois, no final do vídeo, você pode estar colocando lá embaixo, nos comentários, quantas bandeiras você acertou, ok? Então, vamos lá. Começar com o nível 1, que é o mais fácil, quer dizer, não é tão fácil, tá? Tem bandeiras aí de países do continente africano que são mais complicadas, mas vamos lá. Bom, de múltipla escolha. Bom, essa primeira aqui, o que vocês acham que são aí? De qual país que é? Nós temos a opção aqui, ó. Tem a Jordânia, a China, Filipinas e Paquistão. E aí, pessoal, qual que você acha que é essa bandeira aí, hein? Então, eu vou colocar aqui o cronômetro aqui, e vocês vão escolher aí, e vão me falar, tá? Então, valendo o tempo aí. Primeiro aí, Jordânia, a primeira bandeira. E agora temos aqui o nome da Bielorrússia. Qual dessas quatro bandeiras aqui você acha que é da Bielorrússia? Tá um tempo aí que eu vou colocar no cronômetro aí pra vocês. E essa bandeira aqui agora, uma bandeira um tanto interessante. Qual desses quatro países aí, Líbia, Chipre, Croácia ou Suécia? Qual que vocês acham que, de qual bandeira é esse país aí? Próximo aqui tem Vietnã, tem a Islândia, Venezuela e Marrocos. Nossa opinião aí, qual desses aí é a bandeira que está representada na imagem aí que nós estamos vendo? A nossa querida Turquia, estão aí mais quatro opções. Quais desses aqui vocês acham que é a Turquia? Opção número 1, 2, 3 ou 4? Próxima bandeira, tá pessoal? Então aí são as Filipinas, tem a Suécia, o Líbano e a Eslováquia. Então vou jogar o tempo aí pra vocês aí, o cronômetro, alguns segundos aí e vamos descobrir qual desses quatro países aí. Essa bandeira é de qual desses quatro países aí, ok? Então vamos lá, valendo tempo! Espanha, acho que essa aqui é uma das mais fáceis aqui. O teste estava marcado como bandeiras fáceis, né? Mas, bom, está tudo embolado aqui, então vamos lá. São quatro bandeiras, qual que você acha que é da Espanha? E eu particularmente não achei esse teste tão fácil assim, eu achei que seriam bandeiras de países mais, assim, digamos, conhecidos. Bom, por enquanto, a Espanha creio que seja mais fácil. Vamos lá, bom tempo! Vietnã, ok? Lembram da Guerra do Vietnã? Então aqui nós temos quatro bandeiras, quais dessas aqui são do Vietnã? Então, valendo tempo aí, pessoal, vamos lá! Então vamos lá, essa bandeira é de qual país? Quênia, Nigéria, Egito ou Argélia? Na sua opinião aí, pensa bem aí, galera. Depois que acabar todas essas bandeiras aí, vocês vão deixar aí lá embaixo, nos comentários, qual que foi a sua pontuação, tá, pessoal? Então é para ver se vocês estão bem ali na área de geografia, né? Nas bandeiras aí dos países. E vamos lá, mais um tempo aí para vocês decidirem qual dessas quatro alternativas é a correta. Próxima bandeira, temos aí a opção a Rússia, a Croácia, Malta e a Letônia. Qual que será dessas quatro aí a opção correta? Então, mais um tempo aí, mais um tempo aí, bota o cronômetro aí para todo mundo aí tentar adivinhar. Essa bandeira aqui, essa é bem famosa, provavelmente muitos em casa devem conhecer. Tem aí os Estados Unidos, opção 1, opção 2 a Costa Rica, opção 3 o Peru e opção 4 a Islândia. Então, valendo o tempo aí. Próxima bandeira, a opção aí. Temos opções como Eslováquia, Bielorrússia, Argentina, que é os irmãos, né? E República Tcheca, qual dessas alternativas é a correta? Então, tenta adivinhar aí. A Líbia, né? A Líbia, para quem não conhece, ela tinha aquela bandeira toda verde, uma bandeira, digamos, que o pessoal falava que era muito sem graça, e ela modificou a bandeira, né? Então, a Líbia está com uma bandeira nova aí faz um tempinho já, uns 3 ou 4 anos. Caso eu estiver errado, aí vocês podem estar me confirmando aí quanto tempo que a Líbia trocou, mudou aí a sua nova bandeira aí. E qual dessas quatro aqui é a bandeira da Líbia atualmente? Sirilanka. Nós temos aí quatro opções, são quatro bandeiras. Qual dessas é a bandeira do Sirilanka aí? A capital do Sirilanka é Colombo. Então, vamos lá, pessoal. Tempo na tela ali. E qual é uma dessas quatro opções aí? É a bandeira do Sirilanka. E essa aqui também é outra, Reino Unido, que engloba ali a Inglaterra, Escócia, Pais de Gales, enfim. Reino Unido aí. Qual dessas quatro é do Reino Unido? Vamos lá. Essa aqui é a mais fácil de todos, né? Essa bandeira aqui é bem icônica, né? Então, vamos lá, pessoal. Olha o tempo. Bom, Brasil, qual que é a bandeira do país aí do Brasil? Essa aqui é facinho, hein, pessoal? Essa aqui, de fato, é o nível número um mesmo, tá? Não pode errar essa aqui, hein? Então, essa aí, pessoal, foi aí, no caso, o quiz de hoje, o quiz das bandeiras, a primeira parte. Se o pessoal gostar, eu vou colocar mais quiz aí de outras bandeiras, de outros lugares também, que eu acho interessante, curiosidade também, coisa, cultura também, tá? Então, pessoal, te vejo no próximo vídeo aí. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aí do canal aí, que é para a gente continuar, né? Receber notificações e novos vídeos aí também, ok? Então, até mais aí, pessoal. Tchau, tchau. Tá? Falou. Tchau, tchau.